Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu tenho o prazer de estar aqui com o Carlo hoje, com o nosso segundo episódio já dessa consultoria de direito imobiliário e também de empreendedorismo imobiliário, sendo que nessa consultoria de hoje nós vamos falar sobre lançamento imobiliário, pré-lançamento e sobre a Lei 4591, lá de 64. E aí, Carlo, tudo certo? Tudo bem, Rafael. É um prazer novamente estar aqui com você, orientando o teu pessoal, o meu pessoal, sobre esse mundo interessante que é o investimento no mercado imobiliário físico. Excelente, excelente. E aí o tópico de hoje, então, são lançamentos imobiliários e tudo isso que envolve esse mundo de lançamento. E eu sei que tu já preparou aí algumas coisas para nos contar. E lembrando que aqui a gente vai buscar sempre trazer casos reais, trazer coisas muito práticas aqui. Não é isso, Carlo? Sim, eu não preparei. Eu tenho histórias para contar. Aqui a gente só coloca tópicos, então eu vou transmitir a experiência, a vivência que eu tenho aí no mercado imobiliário, principalmente observando o que é feito pelas grandes empresas, médias empresas. E aí contatando, certamente, imobiliárias, que é o nosso foco de coleta de informações. Excelente, excelente. Bom, então tem algumas histórias para nos contar, né? O que é que poderíamos contar já de histórias sobre esse assunto? Rafael, por coincidência, esta semana você fez uma live muito boa, que eu, por acaso, estava aguardando minha esposa chegar de um evento que ela tinha participado, então eu detei no sofá ali, vi alguns vídeos, e veio de paraquedas essa tua live que você fez sobre este argumento, lançamento e pré-lançamento. Então, isso eu posso dizer que este nosso encontro hoje servirá como um complemento daquela aula teórica que você esminuçou perfeitamente. Você falou sobre os agentes, sobre o posicionamento, as três formas de encarar o lançamento, o pré-lançamento, os tópicos teóricos. Obviamente, você fez uma pesquisa acurada para chegar ao ponto daquele conteúdo que eu sugiro, para que todos assistam, quem não teve oportunidade, vale muito a pena. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a lei que rege o lançamento, o pré-lançamento, é uma lei muito antiga. Eu posso dizer que é precária. Aos dias de hoje, precária, vocês vão saber, futuramente, quando a gente falar sobre um instituto jurídico que é chamado Direito de Superfície. Existe uma modernidade, juridicamente, de você facilitar negócios imobiliários utilizando esta nova lei do Direito de Superfície, que eu achei maravilhosa. Na oportunidade, eu vou falar sobre isso. que vem em contraposição a essa lei antiga precária que predomina aí no mercado. Inclusive, os próprios oficiais de registro imobiliário, eles são mais cômodos. Eles fazem todos os registros em função dessa lei antiga. Eles não exploram se atualizar como eu fiz. Tentei fazer com o oficial de registro aqui. Ele falou, Carlos, eu compreendo essa tua tese aqui, é viável, só que eu não sei fazer. Então, vamos se basear nessa lei antiga que rege os condomínios e edificações e as incorporações imobiliárias, que fala muito bem sobre lançamento e pré-lançamento. A lei é clara quando diz o seguinte, somente é permitido a venda, a comercialização, a divulgação na mídia social, no WhatsApp, no Facebook, qualquer empreendimento que tenha registro de incorporação. Essa palavra pode ser um pouquinho estranha para o ouvido de muitas pessoas, mas é essa a realidade. O que é registro de incorporação? É um processo que o construtor ou o incorporador viabiliza junto ao cartório de registro imobiliário da comarca onde ele vai construir o seu empreendimento, aonde ele apresenta diversos documentos, um memorial descritivo, isso é importante. O engenheiro que é responsável pelo empreendimento, ele tem, isso é responsabilidade do engenheiro, contratado pela construção de incorporadores. Então, ele apresenta o modelo padrão de memorial descritivo, aonde é descrito os principais detalhes de como será a obra. Área interna, área total do empreendimento, área útil, quantas garagens, quantos quartos, as dimensões do quarto e alguns acabamentos específicos. Por quê? Porque isso é uma proteção para o futuro comprador de que aquela construtora terá que entregar conforme está especificado nesse memorial descritivo. Isso aí é uma legislação que é para assegurar para o futuro comprador que ele vai comprar alguma coisa que já está previamente detalhada e registrada em um dos principais cartórios de ofício a nível nacional. Então, o que é importante? Eu sei que aqui muitas pessoas já estão em fase de comprar o seu imóvel, o seu primeiro imóvel ou o seu segundo imóvel. Muitos desconhecem dessa lei. Como acontece muito aqui em Porto Belo, uma cidade vizinha, Itapema. Eu falei com o fiscal do Cresci. Ele falou que é impressionante como tem muitas construtoras que vêm de fora, principalmente do oeste de Santa Catarina, explorar o mercado aqui de Itapema e Porto Belo. E eles fazem lançamento assim sem ter registro de incorporação nenhum. Eu falei, mas o que vocês fazem? Você da fiscalização do Cresci é, infelizmente, nós somente averiguamos quando existir denúncia. 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 O que é uma denúncia? Por exemplo, um casal vai lá, verifica a obra, está quase terminando, visita sim. E aí, antes de fechar o contrato, ele vai ao cartório de registro e verifica se tem incorporação. Isso aí é muito raro acontecer. Porque não pode dizer que 95% das pessoas que procuram imóvel desconhecem esse detalhe jurídico, que é a sua proteção. Então, as denúncias são raras, feitas por pessoas físicas. O que ocorre muito, sabe o que é? É denúncia via imobiliárias invejosas. É só assim. Quem faz denúncia é imobiliária invejosa. Por exemplo, vem uma construtora e faz um projeto de investimento e ele solta, faz a divulgação para algumas corretoras parceiras. Uma outra concorrente que não fez parte desse bolo, pô, caramba, baita empreendimento desse, eu não quero perder a sueta. Aí vai lá no cartório de registro de imóveis e verifica que não tem registro de incorporação. Ah, eles não me colocaram nessa aparelhia? Então, eu vou denunciar. Mas é lei que não registro, não? É, está na lei isso. Não, exato, exato. Está na lei, mas muita gente constrói sem registro de incorporação. Faz o contrato, amarra as entradas ao longo da construção, mas sem incorporação. Prédios pequenos, obras pequenas de três, quatro unidades. Isso é comum. Isso aqui é um alerta, esse vídeo nosso aqui é um alerta justamente para as pessoas agora tomarem este cuidado. O registro da incorporação é a coisa mais importante neste processo preliminar antes da compra do imóvel em construção. Existem duas formas de abordar essa caracterização, que é o pré-lançamento e o lançamento propriamente dito ou venda na planta. Vamos pelo mais fácil. Venda na planta e lançamento. Como eu falei, antes de construir o processo, o processo começa na prefeitura com três ou quatro plantas, hidrossanitário, o estrutural, o preventivo de incêndio e a fachada em 2D. Com esses projetos, o engenheiro responsável, ou até mesmo o construtor, ele pode ingressar na prefeitura objetivando o alvará de construção. Essa é a primeira etapa. Logo na sequência, com este protocolo, ele encaminha ali no balcão da prefeitura e já recebe o protocolo. Esse é o momento que, juridicamente, ele já pode começar a construir. Ele não precisa aguardar o alvará ser aprovado, porque o que acontece é sempre algumas modificações pequenas no projeto original, e isso, ao longo da obra, você corrige. Mas, preparação do canteiro de obra, das fundações, isso não muda. Isso não muda. Então, com esse protocolo, já o construtor, o incorporador, ele pode iniciar o processo. Agora, se ele quiser começar a vender, já, lei 4591, de 16 de dezembro de 64, o que é, Ravael? Ele tem que fazer o quê? Registro de incorporação. Exatamente. Chamar um engenheiro ou chamar uma empresa. Você lembra daquela garota que eu contratei, que é especializada em documentação registral? Existem pessoas profissionais específicas para isso. Não tenta fazer sozinho, porque é um embrólio, é uma complicação. Então, é um custo necessário para você não ter dor de cabeça. Vai uma pessoa específica, na parte de registro, averbações, desmembramentos, unidade. Existe, toda cidade tem um profissional assim. Ou, se não, você vai no cartório de registro de imóvel e pergunta com o atendente, olha, tem alguém profissional que faz esse serviço? Eles têm caminho dois, três, quatro. E ele entra com esse processo de registro de incorporação. Não protocolo. Somente quando o cartório de registro te dá este documento, que a obra já foi incorporada, pronto. Aí sim, aí você dispara Facebook, WhatsApp, no site, nas imobiliárias, com os corretores, parceiros. Você está seguro de que você está fazendo a coisa certa. Então, isso significa que lançamento ou vender na planta somente se passar por essas duas etapas que eu falei. Se não, é ilegal. Mas existem situações em que fazem? Existe, tem gente que burla a lei, ou por desconhecimento, ou por uma fé mesmo. Ele sabe que as pessoas, a maioria dos clientes dele é tudo leigo. Então, ele vai firmando o contrato que não devia firmar. Como eu te falei, a lei é precária. A lei é precária. Para você ter uma ideia, sabe qual é a multa que acontece nesse processo? Eu falei para o Ponciano, depois eu vou deixar o contato dele. Todo o Estado tem, vale a pena vocês consultarem o Cresci Regional e o telefone do fiscal, que cuida dessa parte. Eu tenho o meu aqui, eu posso até colocar aqui de Santa Catarina. Se tiver da Grande Florianópolis e Vale do Itajé, se tiver alguém aqui da região, é direto para essa pessoa aqui. Tem que fazer simultâneo. A denúncia via telefone e a denúncia via e-mail. Quanto que é a multa? Lembra? Fácil. Se a imobiliária não for reincidente, são três anuidades do CNPJ. Cada unidade em torno de R$ 1.300, três unidades, ou seja, em torno de R$ 4.000 é a multa. Se ela for reincidente, se a imobiliária faz esse mesmo processo, vende unidades que não foram incorporadas, duplica, passa para em torno de R$ 8.000. Então, quer dizer, veja, a multa é tão baixa, dependendo do empreendimento, que as imobiliárias correm o risco. Correm o risco. Empreendimento de R$ 2 bilhões. Não, mas normalmente, construtora idônea que tem histórico naquela região, ele faz o processo todo. Mas eu te digo, algumas oportunidades que vêm de fora, que nem Itajé, está cheio isso aqui. Gente que vem de fora é uma família bastada, ou teve sorte na área de agronegócio. Então, ele quer empreender e não entende nada. Ele vai fazendo obras nas coxas, engana a classe baixa, engana a classe média. Eu não vou falar aqui, porque... Então, o lançamento e a venda na planta é assim. São esses cuidados. Que, fundamentalmente, é para proteger o comprador. Excelente, excelente. E eu sei que a gente não dominou aqui, mas eu lembrei agora aqui do mecanismo, que é o patrimônio de afetação. O que você acha desse mecanismo? Exato, exato. Isso aí veio com aquele caso, aquele episódio que passou no Fantástico, há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, de uma empresa que a gente chamava de Dispencol. É a Incol. A Incol, então, ela era uma empresa que vivia tomando empréstimos do setor imobiliário para construir edificações na grande capital do Rio de Janeiro, ali, toda a gente. E não entregava. E não só isso, ela cometia erros graves na construção. Em vez de usar areia, usava areia salgada, do mar, areia de praia, assim. Aí chegou a despencar um prédio, você lembra? Então, foi com esse acontecimento que surgiu o Instituto Jurídico, pensadores da área jurídica, que instituíram esse patrimônio de afetação. O que significa isso? Significa que também é outro benefício para o comprador. Mas não é obrigatório, porque o patrimônio de afetação é vantajoso para o construtor e incorporador. Por quê? Porque tem uma redução tributária significativa. Inclusive, aquele parceiro que está construindo no meu terreno, do Rio de Residência Almolísio, que você sabe, você conhece a história, ele, além de fazer o registro da incorporação, ele vai afetar o patrimônio para ter uma carga tributária melhor. Beleza, proteção para mim, para os clientes. Ótimo, né? Então, o patrimônio de afetação significa que tudo aquilo que você vai despender da obra está afetado. Você não pode usar recursos para outra coisa, uma outra obra, ou comprar um contâneo para uma outra obra. Não, está tudo ali afetado, todos os postos planilhados. Isso tudo é feito também no cartório de registro de imóvel. É uma segurança também para o comprador de que a empresa não vai, por exemplo, tirar recursos daquela obra para outros fins. Isso significa afetar. Excelente. E também tem o caso de, se por algum motivo aquela incorporadora falir, significa que os credores não vão poder acessar aquele bem para poder pagar aquelas... Exato, exato. Também tem a proteção. É uma forma de proteger os compradores daquele empreendimento, que como já foi afetado, quer dizer, já está bloqueado, está blindado. Se o construtor ou incorporador entrar com uma ação de falência, não vai existir possibilidades daquele ativo financeiro ser utilizado para pagamentos de credores, mesmo se for trabalhista, que é a causa top das ações judiciais contra os... Está afetado, o patrimônio está afetado. Então, aquilo... Imaginemos que o construtor entre em falência, entre execução de falência, aí significa que aqueles condôminos, que aqueles proprietários, assim, poderão escolher uma outra construtora naquele mesmo CNPJ, que abre-se um CNPJ específico daquela construção, e toca o barco. Em Balneário Camboriú aconteceu muito isso nos últimos anos. Você não pode exigir, eu vim aqui comprar, mas eu exijo o patrimônio de afetação. Não pensa que é assim, não. Se tiver um bônus para você, comprador. Agora, o registro de incorporação é extremamente necessário. Você não pula fora. Ah, mas é bonito. Você vai ficar aquela aí. Não pode formar contrato. Existe uma forma jurídica, eu sou estudioso do processo, mas isso é para construtores de boa fé. Existe um contrato, um pré-contrato, que é chamado contrato de investimento, onde você não especifica nada, que é apartamento, quantas metralhas. É um contrato legal, é um investimento no mercado imobiliário de risco, de alguma coisa que será construída ali. Isso é possível. É o mesmo contrato que eu fiz recentemente com os investidores do Humberto de Residência. Você sabe que eu vou incorporar recentemente. Então, é um contrato desse tipo. É um contrato de risco, que você estabelece percentuais, e aí você pode captar. E esse é um preparatório para quando você terminar a execução da obra, você pode fazer o contrato de compra e venda. Mas, para que isso? Dois contatos. Por que você não faz o registro da incorporação logo? Não é verdade? Sim. Excelente. E agora uma pergunta, Carlos, que foge um pouquinho aqui desse tema hiper jurídico, que é a questão de, para o investidor que quiser fazer bons investimentos, você recomenda que ele compre imóveis na planta, imóveis em pré-lançamento, imóveis em lançamento, o que você acha desse mercado para o investidor que vai fazer esse tipo de... Veja, esse é o tipo de investimento para pessoas que têm poder de fogo, têm dinheiro, e conhecem um pouco do mercado imobiliário. Ele se relaciona muito bem com diversas imobiliárias, porque as próprias imobiliárias sabem quais são as construtoras que estão bem financeiramente, bem estruturadas, que entregam aquilo que se propõe a construir. Então, eu acho que, por pequeno investidor, não é uma boa alternativa. Existia, na época de inflação alta, por que agora não é interessante? Porque nós estamos vivendo um mundo econômico diferente. Para mim, não se sustenta. Essa taxa de juros básica, eu sou economista, não vou ficar explicando aqui, mas isso tem um período de vida útil que não é eterno. Nós somos um país de rentista, por isso que o capital estrangeiro foi embora pela segunda vez forte. Agora você viu o dólar hoje? Nós estamos falando em 29 de nove de 2020. O dólar hoje subiu mais de 2%. 5,65, gente. Bom, assuntos econômicos não é o nosso objetivo, mas você estava falando se é interessante para um pequeno, médio investidor. Eu digo que não, porque comprar na planta, comprar no lançamento, significa que existe um delay muito grande entre o valor que você está comprando agora e o que você vai vender no futuro. Porque quem compra na planta, no lançamento, geralmente são investidores que estão bem tesourados, que eles ganham no spread. Eles compram barato, normalmente uns 30% do valor de venda final, ou menos, porque a construtora, ao invés de entrar no mercado financeiro de juros, ele toma dinheiro do investidor para se capitalizar, construir a obra. Por isso, algumas unidades, ele queima o valor pequeno. Mas, quando nós vivíamos taxa de juros alta, você tinha uma valorização maior do imóvel que ia desde a construção até o momento da venda final. O diferencial era muito grande. Hoje, não. Hoje, a diferença é muito pequena. Sei lá, 15 mil, 20 mil, 30 mil, dependendo do empreendimento. Então, não existe tanto interesse nesse tipo de estratégia como existia lá na década de 90. Na década de 80. Era o investimento na planta, que o diferencial entre o preço, é chamado preço de partida, preço de disparo, que é o preço inicial, quando tem a captação de investidores, e o preço de venda final, lá no futuro, quando vai vender. Então, muita gente, investidor, assinava um contrato assim, estabelecia um valor, e, imagina, antes da obra ser entregue, ele já passava para frente, ele já revendia para um outro terceiro, já com lucro. Entendeu? Isso acontece hoje em dia, é muito raro. Porque o diferencial de preço, entre o preço de partida, de disparo, que é no lançamento, na planta, e o preço final é muito sencente. Eu vou dar um exemplo do meu ali, o diferencial que eu vou trabalhar em comparação, que é 30 mil. Sim, não há tanto. Talvez lá em 90, lá por 2 mil, a... Uma inflação, exato. Apartamento que você, começar com 200, ela vendia 400. Ganho, e aí chovia de investidores, agora não. Agora existe um equilíbrio melhor, não existe um delay muito grande entre os dois preços. Agora é assim, então não existe tanto interesse. Entendi. E é uma questão também de momento da economia, né? Mas isso não significa que talvez... Sempre. O mercado imobiliário é o primeiro que reage a qualquer impacto, o impulso da economia. Você veja agora, nós estamos num momento que vai começar o pós-pandemia. O mercado imobiliário já está bombando de novo. Não como estava em janeiro desse ano, mas está faltando ferro. Os preços dos insumos já estão aumentando. Você está vendo nos sites imobiliários que o mercado está assim. É uma pressão para o governo de que ele vai aumentar o preço. Ou seja, as empresas não estão mais absorvendo os custos do dólar, porque muitos insumos são lastreados em dólar, são comprados no exterior e cotados em dólar. Então vai chegar uma hora que vai ter que ser repassado ao mercado. Quando se está em recessão profunda, como estávamos há uns três, quatro meses atrás, acho que não girava, somente poucos negócios, poucos segmentos surtiam efeito, é chamada inflação reclusa, retida. Os empresários absorviam o impacto do aumento do preço via dólar e não repassavam, repassavam muito pouco. Agora não, agora chegou uma hora, gente, 5,65 dólares, que apodrecida deu a nossa moeda. Fala a verdade. É, está abaixo. Que saudade do 1 dólar, 1 real, Fernando Henrique Cardoso, taxa de juros, 40% ao ano. Que saudade. Adiantou todo esse plano real, moeda forte, em relação a quando foi implantado o plano real, 450%, 1 mais i, elevado a ele. Todo aquele sacrifício, moeda forte, investir em permanência do capital estrangeiro aqui para fomentar a indústria. Eu não sou PSDB, mas eu analiso, eu como economista, sou neutro, eu analiso diversos planos econômicos, diversos presidentes, mas o que chegamos a esse ponto é absurdo. vai ser um governo somente de benesses ao pequeno, em termos econômicos, assistencialismo ao extremo, porque não tem emprego, não tem investidor estrangeiro aqui para investir. Você vê a Bolsa, como é que está, hoje, chegou a 106, eu falei para os meus amigos, vocês que estão na Bolsa, tiveram a coragem de pegar esse vende, vende, porque vai vir, tomboi, 94 mil pontos. Mas para de falar de economia, nós estamos falando aqui em imóveis. Pois é, mas tudo que... O canal econômico é no outro, é lá, é lá na CR2, aqui nós estamos falando sobre imóveis. Pois é, vamos voltar então para a incorporação. Vamos voltar. Agora faltou eu completar, você gosta de história, faltou o outro lado da moeda, que é o pré-lançamento. Pré-lançamento. Essa é uma estratégia que até eu vou utilizar futuramente, depois de eu fazer essa obra, eu já tinha um projeto em mãos, projeto que é o meu plano A, o que eu vou construir é o meu plano B, que eu me reinvesti, eu contei a história para você, fui nessa pandemia, como aconteceu com muitas pessoas que se reinventaram, o seu negócio, o plano de negócio. Eu ia construir um local para morar, três unidades, duas embaixo, em cima, em cima com 260, 270 metros quadrados, com piscina, com todo luxo possível. Eu ia vender as duas unidades de baixo, ia morar em cima. Aí veio a pandemia. veio a pandemia, eu falei, opa, não dá. Mas não é que não vá construir, eu vou utilizar, mas para o futuro, não agora, porque agora meus esforços estão nesse plano B, a incorporação com meus parceiros investidores, é de eu utilizar a lei 4591-64 para fazer um teste de mercado via pré-lançamento. eu vou contar uma história para vocês entenderem bem. Você gosta de história, não é? Eu vejo que você gosta muito de história. Então, vamos lá. Você é um grande contador de história, eu vi uns vídeos teus que você transmite bem, você tem o dom disso daí também, contar um relato no nível de história. Mas, então, vamos lá. Eu não sou como você, não chego aos teus pés, mas eu vou tentar contar a minha. tem uma grande construtora aqui na cidade de Itajaí, que eu todo dia, quando eu ia para o centro, eu passava em frente a um grande terreno, devia ter 15 mil metros quadrados, se não mais. Ficava num trevo, num grande bairro aqui próximo do centro, bairro São Judas, e aí eu vi começar a movimentação de terra, tratores, para lá e para cá, e um grande outdoor na frente ali desta rota, pegava a rota e depois ia para o centro. Aí, um artista famoso, dizendo que ali ia ter um empreendimento, Mendes e Bara, você olhava ali, passava de moto, isso é uma coisa grande, né? Aí passa um mês, três meses, aí para a movimentação de terra, o mato começa a subir de novo, aquele outdoor é substituído por um outro, de uma outra coisa, e você vê, pô, o que está acontecendo aqui? Mendes e Bara, será que é Mendes e Bara faliu? Não. Isso é o fenômeno do pré-lançamento que não vingou. Gente, o pré-lançamento, ele é uma forma sutil de você testar o mercado para ver se aquele empreendimento que você vai construir ali, existem investidores ou futuros compradores interessados. O que é um pré-lançamento? Eu só tenho um projeto, nada de documental, eu nem entrei na prefeitura para pegar o alvará, muito menos no cartório de registro de imóvel, para pegar o registro de incorporação. Eu estou com o projeto, estou com uma ideia, tenho o terreno, o terreno é meu, é um ativo da construtora, eu vou fazer um teste, vou fazer algumas campanhas, mas não, você sabe que não pode fazer campanha de venda, você vai fazer uma campanha dupla de imobiliárias, top, parceiras, que elas que são os intermediários que ligam os investidores ao construtor incorporador, eles que conhecem, aí o que eles fazem? Eles fazem, normalmente, marcam um coquetel de pré-lançamento, convidam todas as imobiliárias, parceiras assim, e para trazer os investidores, coquetel, em hotel, em grandes salões, e apresentam o empreendimento. e aí é que são elas, com todos esses custos iniciais de marketing, de divulgação, de comes e bebes, aí vai lá, chega a ver, quantos? trouxemos aqui 500 pessoas, 5% só se interessou, tá? Aí o que que acontece? Gente, eu não vou pra frente, pra que que eu vou colocar dinheiro em alguma coisa que eu gostei, mas se o mercado não tá num momento de aceitar, aí o que acontece? Ele para, certo? isso é chamado pré-lançamento. Pré-lançamento é uma forma de você testar o mercado de construtor e incorporador. Ele testa o mercado pra ver se aquele produto que ele pretende construir, entregar, tem aceitabilidade. Às vezes, é um projeto tão bom, mas o momento econômico não está propício pra mercado imobiliário. Naquela época ali, que eu passei na Mendes e Bar, a taxa de juros tava alta, tava altíssima, renda passiva, investidor. O mercado imobiliário, ele é muito conflitante com juros. Porque agora a gente vê muita gente, é a febre da kitnet, ele vê de renda, porque os juros tão baixos. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos ter um capítulo sobre isso. Porque aí dá pra ter uma renda. Agora, se voltar a ter os juros normais que o Brasil tem, inverte o processo. É que essa folia, eu gostaria que vocês entendessem, vocês estão vendo, estão interessados em kitnet, é justamente porque a curva de juros entrou em queda. E a curva de juros estando assim, o mercado de pequenos empreendimentos tipo kitnet está assim. é uma febre momentânea, transitória, que é justificável assim. Então, completando, subiu o pré-lançamento. Como eu falei, eu tenho o plano A. O plano A que eu falei, não, eu não vou fazer porque eu acho que esse preço, um, pela pandemia, que eu ia começar em outubro desse ano, o plano A, imagina, aquele top, aquela área pra mim, eu vou fazer o quê? Pô, eu tinha dinheiro pra construir, mas como é que eu vou imobiliar? Eu precisava da venda dos de baixo. Eu acho que o preço de venda que eu ia trabalhar não ia ser compatível com o momento e pro bairro que eu ia construir, que é a multa. Foi daí que eu parei. Não vou construir, mas vou fazer o pré-lançamento no futuro pra testar o mercado. Aí eu vou de imobiliária, vou com a malinha, eu vou fazer um vídeo institucional com imagens, com fotos, com todos os bônus possíveis, vou contratar design de interior, vou investir em marketing. Porque são três unidades. Pô, se eu vender uma bem ou vender duas, pronto, já faço. Pré-lançamento, né? Pré-lançamento. Eu vou investir em marketing, eu mesmo, eu vou vender o meu empreendimento, eu vou com gerentes de vendas, vou fazer treinamento, palestra, mostrar, ver se se interessa, já começa a tentar captar interessados, se não, o que que eu faço? Não, aqui eu vou construir outra coisa. Se deu certo o projeto B, por exemplo, vou construir um projeto B. Vou morar numa outra coisa, num outro terreno, aí só construiu a minha e acabou. Entendeu? Então, fazer pré-lançamento, você lembra que eu contei uma história de um cara que estava construindo minha casa, minha vida, construiu legal, aí comprou outro terreno, construiu outro, outro, outro. quando eu fui conversar com um parceiro imobiliário meu, ele falou que o cara estava nessa toada minha casa, minha vida, aí comprou um terreno no local, comprou, comprou, olha só, comprou o terreno, um local melhor, foi construir coisa melhor, sobrado, e dois ao mesmo tempo, em vez de construir um, testar, não, o cara estava quebrando, estava vendendo a caminhonete para não pegar dinheiro e emprestar, por quê? Se ele tivesse feito pré-lançamento, tudo bem, compra o terreno, mas faz um pré-lançamento, visitas imobiliárias, vou construir assim, fala com alguns parceiros, vê se alguém está interessado, faz uma lista, isso é importante, lista de interessados, lista de espera, vale, vale, você faz um pré-lançamento, o que não vale é fechar contrato, lista de interesse, sem pegar dinheiro, antecipado, às vezes o mercado está tão ativo, opa, aí eu entro, aí já faz o registro da incorporação, rapidíssimo, e já começa a ir buscar contrato, ok? É isso, muita gente quebra por causa disso, trinca, porque não toma esses cuidados que nós estamos falando agora. Gostou da história? É assim, é a história real, é assim que funciona, e você utiliza o pré-lançamento como seu nome. Por quê? Se eu fizer essa pesquisa, fica lá, fica três, quatro meses, vê que não vinha, não está interessado, o que eu faço? Não gastei nada. Gastei o quê? Algumas imagens com a design de interiores para fazer o meu book de vendas, o vídeo institucional do empreendimento, gastei o mais, em vez de colocar dinheirão, e chega no final e não vende, não tem preço, não tem mercado, e está muito caro para a área. Certo? Mas, Carlos, mas aí você fizer esse pré-lançamento, e ninguém mostrou interesse, ou pouquíssimas pessoas mostraram interesse, mas você já tem um terreno, você já comprou o terreno, o que você sugere? Que a pessoa faça um outro projeto? Sim, exato. Falei isso há poucas instâncias atrás. Talvez eu tenha falado muito rápido e você não captou. eu falei, se não vingar, aquele terreno está disponível para fazer outra coisa, ou para colocar a venda, ou fazer permuta, ou se não, uma construção com custo menor. Como eu estou fazendo, não estou no plano B, que é um público que você sabe, não posso falar detalhes, porque é exclusividade, só depois que tiver já em andamento que eu posso abrir aqui, porque se não, vem um concorrente já e pum, e faz a mesma coisa. não se tornou lá que você fez, Carlos. Você chegou a fazer um pré-lançamento, então? Não, 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 eu ia construir, veja só, eu ia construir, porque eu queria morar. Moro de aluguel aqui há quase 30 anos. Minha esposa também, querendo que a gente tivesse a nossa coisa própria, eu falei, não, eu vou construir, é justamente porque você vai naquela euforia, o mercado estava em boom, estava em boom antes da pandemia. aqui na nossa região é impressionante. Qualquer coisa que se produzia aqui se vendia, era absurdo, era absurdo, o que se vendia na planta é absurdo. A pandemia serviu justamente para você dar uma puxada no freio e meditar melhor. Eu falei, não vou construir. Aí num belo dia, voltando àquela história, num belo dia, eu estava aqui três horas, três e meia da manhã, cochilando, eu durmo pouco, eu não tenho Smart TV, tenho Chromecast, deixei ali alguns vídeos do YouTube Mercado Imobiliário, aí falava sobre kitnet, sobre projetos, aí eu acordei para ir no banheiro, aí quem é que estava? Quem é que estava ali na TV? Esse que você fala aí do lado, entrevistando o colega Fabrício, empreendedor, e assim foi. Aí eu vi sobre a incorporação imobiliária, era vocês durante uma hora e pouco, uma hora e meia quase, falaram sobre isso e eu estava assim, quase dormindo, eu falei, não, para o Rafael ficar uma hora e meia ali falando é porque a história é boa. Aí no dia seguinte, assisti duas vezes e vi o vídeo inteiro para captar bem, para entrar por osmose mesmo. Está aí uma alternativa, um plano B para mim, optei em não construir o plano A, mas eu, caramba, eu quero construir, eu sei que, aí eu fiz todo o programa de incorporação graças a você que me deu essa, esse despertar assim. Lembra o que o Fabrício falou, uma frase que ele falou assim, é agregar investidores. Poxa vida, você agregando investidores numa incorporação, você reduz o risco, você ganha menos, mas você compartilha lucros e distribui o risco. Como é o meu primeiro empreendimento, eu tenho terreno assim, vou entrar no mercado imobiliário, é a melhor forma de ingressar nesse segmento. Inclusive, eu orientei você, você pode pensar aí no futuro, você tem muitas pessoas que gostam do teu conteúdo, pequenos investidores, e a forma de pequenos investidores empreender é dessa forma, se junta, intestado por um incorporador, e ele toca a obra, logicamente, tem a sua remuneração, e vocês fazem empreendimento junto, participam junto, fazem vídeos, fazem lives. É a forma mais correta, isso deixa eu, que eu entendo de legislação, em ter formado em direito imobiliário. Parece que teve uma pessoa que você entrevistou que lhe comentou sobre uma forma de você se associar a um grupo de investimento. Ele falou um termo que juridicamente não é legal. No meu TCC, de formação de negócios e empreendimentos imobiliários, eu fiz uma empresa de empreendimentos imobiliários, junto com investidores. Era da mesma forma com que esse garoto estava falando. Só que, no Brasil, isso foi antes desse negócio dos fundos imobiliários entrarem em voga aqui, que é algo novo, é o investimento mais novo, que existe investimento em fundos imobiliários no Brasil, que começou a ser regulado pela CVM. Isso significa que quando você objetiva investir no mercado imobiliário e colocando investidores, montando um fundo de investimento, o cara falou um grupo, fundo de investimento, não pode. Não pode porque a legislação é criteriosa, passa pelo crivo da CVM e não dá. A única forma legal, jurídica, por isso que eu estou assessorado para o escritório de advocacia e direito imobiliário que está me orientando em todas as etapas desse processo. Quando você quiser trabalhar junto com investidores, seus parceiros que acreditam em você e você tem um empreendimento viável, qualquer que seja, kitnet, aluguel de galpão, construir para alienar, para vender, ou qualquer outra coisa, você tem que utilizar a incorporação imobiliária e usar o contrato de parceiro investidor. Mais detalhe, a gente pode, se vocês se interessarem aí no grupo, posso assessorar vocês muito bem porque eu estudei muito isso antes de entrar nesse projeto de incorporação. Estou estudando isso desde o ano passado, desde meados do ano passado. Excelente. Pois é, podemos marcar um dia de conversar. Mas vocês estão vendo se é interesse porque eu acho que você pode aproveitar essa tua expertise, esse teu canal, esse teu portal de educação no mercado imobiliário e você junto com investidores que gostam do teu conteúdo montar alguma coisa. Porque investir em mercado imobiliário, gente, é complexo, como eu falei em outras ocasiões, porque envolve muito documento, envolve muito dinheiro, envolve muito dinheiro. comprar um terreno aqui é R$ 200,00. Aqui é Itajaí. Coisa que eu comprei há R$ 40 mil, há 8, 9 anos atrás. Hoje, do jeito que está a escassez dos terrenos aqui, como eu falei que Itajaí superou Florianópolis, Itajaí não, vale do Itajaí superou Florianópolis em turismo, Itajaí virou um canteiro de obra. Nunca foi assim nos últimos três anos virou um canteiro de obra. e a escassez dos terrenos estão cada vez maiores. Por isso que reflete no preço. Conta pelo, conta pelo. Eu estava falando sobre o seu portal. Então, a forma sadia de ingressar no mercado imobiliário, investindo, com pequenos poupadores, pequenos investidores, é se juntando e fazendo uma organização juridicamente correta pela legislação, direitinho, os tipos de contrato, o contrato com o investidor, os contratos de venda do empreendimento, tudo feito de uma forma justa. E aí sim, aí quando der resultado, der lucratividade, pagando-se todos os custos e os tributos, ok, distribui-se o lucro. vocês maturam, essa ideia eu posso auxiliar vocês dando um assessoramento de bel prazer. Pro bono, será que é pro bono? É por isso que eu falo, gente, aí o pessoal me pergunta, cara, por que você faz isso gratuito? Porque ajudando vocês, me ajuda a ser melhor naquilo que eu faço, entendeu? Eu tenho uma meta, tenho um objetivo, tenho minha rentabilidade, aqui, se alguém quiser algum assessoramento pessoal, particular, jurídico, eu presto consultoria assim. mas pro grupo de vocês algo específico assim, sobre a incorporação montar, eu posso auxiliar, inclusive, tem os meus próprios vídeos no canal, quando eu comecei a abrir para investidores. Não tem o meu portal ali, que você faz parte também do grupo seleto de vídeos especiais, mas qualquer um pode acessar o meu canal sobre a incorporadora CR2, onde eu mostro as etapas, etapas, etapas do processo que nós estamos trabalhando. E a chamada de capital com os meus investidores era no dia 1, 2 e 5. Eu já tenho 20 interessados, 18 já efetivos, com o contrato já assinado e 2 em lista de espera. Lista de espera significa se alguém não integralizar a sua cota pré-reservada, dará direito a outro que está em lista de espera em absorver, em adquirir essas cotas e se não, se não chegamos ao valor, eu mesmo integralizo. Excelente, excelente. Pô, Carlos, no mais, valeu aí pela disponibilidade de nos ajudar futuramente, se for colar algum grupo de investidores para fazer alguma incorporação. e certamente vou te procurar, vou te perguntar porque eu vou ter algumas dúvidas com certeza e aí desse assunto todo que a gente está fazendo aqui, lançamentos, pré-lançamentos, tem mais alguma história que tu já tinha pensado em nos trazer? Eu acho que essas histórias deu para fundamentar bem o conceito e a diferença entre uma e outra. E para quem quer empreender, imagina alguém que tem um pequeno recurso e está pensando em construir. duas coisas importantes, faça a pesquisa antes e faça um pré-lançamento para ver se tem aceitação, porque você corre o risco de construir alguma coisa e nada de compradores. Aí você vai ter que queimar a preço inferior ao custo da obra para fazer caixa, aí é complicado. Mas pessoas se juntam mesmo, um tem o terreno, o outro tem um pouquinho de dinheiro, o outro tem o carro, os três, eles podem construir alguma coisa e vender. Essa é uma forma, sabia? Distribuir risco, porque mercado imobiliário envolve alta soma, alta soma, não tem jeito. eu acho muito legal essa ideia de juntar parceiros. Quando eu cheguei, tem uma outra história, quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, quase 30 anos atrás, eu vim da Itália, formado em economia, mestrado em economia, e eu casei aqui, Balneário Camboriú, não conhecia, comecei a andar assim, e via pequenos prédinhos de quatro andares, assim, frente à praia. Fiquei curioso com aquilo, porque geralmente, frente à praia, aquela baita estrutura, e tinha aqueles prédios de quatro, cinco andares. Eu queria saber quem era o proprietário, assim, não, esse aqui é um grupo de médicos, lá de Chapecó, que eles se juntaram, construíram, e cada um na sua. Entendeu? Excelente. Aqui, também, professores universitários, eu sei disso, antes de eu sair da Univare, eu fui para a carreira solo, mexer só os meus investimentos, eu sei que tinha professores que se capitalizavam para investir junto, comprava o terreno, construía um prédio pequeno e vendia. Você pode fazer muito bem isso aí. Escolhe o nicho de mercado, escolhe o empreendimento, eu não sugiro aluguéis. Porque quem gosta de empreender no mercado imobiliário, vivendo de dividend yield, que é o aluguel, tem os fundos imobiliários aí. Quem não quer maturação, você já vai rendendo. Tem aluguéis para logística, para hospitais, para shopping, perfeito? No seu caso, no caso do grupo, tem que ser algo como eu estou montando, objetivando alienação, venda. O ganho grande é nisso daí, é na venda. Porque se você for para alugar, vou colocar salas, comer para alugar, você vai se incomodar com aluguel, gente. nós vamos falar sobre isso quando abordarmos kitnet, não é? Mas eu acho que a gente não está a rua. É isso. Temos outras oportunidades para falar sobre muitas outras coisas, mas hoje nós falamos sobre três fortíssimos assuntos importantes que o pessoal vai se enquadrar certamente. de compra de imóvel, na planta, pensando a gente em fazer com o kitnet, e empreender com o Rafael Jansson, futuro incorporador da Educar Imóveis. Educar Imóveis Inc. Incorporation. Verdade, verdade. É isso aí. Mas então, Carlos, brigadão pela tua presença hoje aqui. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou. E na próxima, a gente se vê de novo. Então, está aqui a boa. Até mais. Um abraço. Até a próxima. Tchau.